No hall de toda relação, todo casal sempre briga Tu me bloqueou no zap e eu te chamei aqui no insta Sei que o erro foi meu, mas vou te falar uma coisa que eu não te falei ainda Eu vou ter que falar o que não falei ainda Sabe o que eu falo pra ela? Pense em você todo dia, não consigo mais viver Sento sentando na pica, não consigo mais viver Sento sentando na pica, não consigo mais viver Sento sentando na pica, não consigo mais viver Sento sentando na pica